Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando se o cartão PagBank é crédito ou débito, muita gente com essa dúvida, na verdade o PagBank pessoal oferece algumas opções de cartão, é isso mesmo, você vai encontrar o cartão da conta, você vai encontrar o cartão de crédito e você vai também encontrar o cartão pré-pago, qual é a diferença? O cartão da conta pessoal é um cartão de débito, mas geralmente quando você vai utilizar para poder fazer qualquer compra em qualquer estabelecimento, você vai ter que utilizar a função crédito, por mais que o dinheiro seja utilizado e retirado da sua conta de forma imediata, você deve selecionar lá no momento da compra a opção crédito, tá? Então não tem fatura, não tem mensalidade esse cartão da conta, porque o desconto é imediato do saldo que você tiver na sua conta, então qual é o limite desse cartão da conta? É o limite que você tiver na conta, se você tiver mil reais, ele vai estar com limite de mil reais, fez uma compra, automaticamente esse limite é descontado. O PagBank também oferece a opção de cartão de crédito, nesse caso a pessoa tem a opção de parcelar as compras, de pagar com saldo PagBank para poder liberar o limite na hora, também esse cartão é grátis, não tem anuidade, ou seja, você não vai ter que pagar tarifa mensal ou anual, como eu falei, tem a possibilidade de parcelar suas compras e você tem como pagar a fatura do cartão, desse cartão com o seu saldo do PagBank ou se você preferir, você pode pagar com boleto bancário. E por fim, o PagBank também oferece a opção de cartão pré-pago, o que seria esse cartão pré-pago? É aquele cartão que você precisa recarregar para que ele tenha saldo e que possa ser utilizado, então você pode controlar seus gastos, pode recarregar quando você quiser, não tem fatura, já que você vai ter que colocar o dinheiro num cartão antes de utilizar e você também vai utilizar na função crédito, por mais que o cartão pré-pago e o cartão da conta, que no caso vai retirar o dinheiro na hora ou da conta do PagBank ou do cartão recarregável, no momento da compra sempre o PagBank pede que você selecione lá a opção cartão de crédito, mas é isso aí, são essas três opções de cartão que o PagBank oferece, então o cartão PagBank pode ser crédito, pode ser débito ou pode ser um cartão pré-pago, lembrando que o cartão de débito, que é aquele que utiliza o saldo da sua conta, no momento de você fazer qualquer compra, você tem que selecionar como se ele fosse a opção crédito, mesmo sabendo que vai debitar da sua conta na hora, e que você não pode parcelar com ele. Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.